Senhoras e senhores, bom dia, quero cumprimentar o presidente desta casa, vereador Almir Vieira, e agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Agradecer também o vereador Campesato, que teve iniciativa já há alguns dias atrás, de estarmos aqui e falarmos sobre esse evento, Marcha para Jesus. Cumprimentar também os telespectadores que nos assistem na TVL, e os que estão presencialmente aqui. Me acompanham hoje os pastores de algumas igrejas da cidade, o pastor Riva, da Assembleia de Deus, o pastor Cazico, do Mevan, a pastora Ela e minha esposa, amada, a mulher mais bonita desse mundo, e também o pastor Fábio, da igreja Renascer. Eu gostaria de pedir que colocasse, por gentileza, um breve vídeo para a gente falar um pouquinho sobre o que vamos ver e ouvir nestas imagens. Por gentileza. Obrigado. Obrigado. Bom, tivemos alguns problemas com o nosso vídeo, se der no finalzinho a gente solta ele. No dia 20 de julho, nós teremos a nossa Marcha para Jesus em Blumenau, e é um evento interdenominacional. Não é um evento para reunir crentes, não é um evento para reunir pessoas que frequentam igrejas, mas é um evento para reunir principalmente todos os cristãos, todos que professam a fé em Jesus Cristo. E nós temos como objetivo principal nesse dia declarar que Jesus é o Senhor da nossa cidade. Estamos vivendo, senhoras e senhores, vereador professor Gilson, dias difíceis, terríveis, no nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul. O Brasil precisa orar, senhoras e senhores. Nós precisamos buscar aquele que pode todas as coisas. Aquele que é o único que tem o socorro para os momentos mais difíceis. E quando uma cidade, sem ter placa de igreja, sem ter um CNPJ, se une na rua, levanta as mãos e declara bênção sobre essa cidade, nós sabemos que no mundo espiritual, isso tem um poder extraordinário. E eu quero estender o convite, não só aos pastores e às congregações, às igrejas, àqueles que congregam, mas a todos os blumenauenses, todos os católicos, espíritas, todos que professam ou que creem que Jesus vive. Vereador Bruno Cunha, tenho certeza que a Marcha para Jesus em Blumenau abençoa as famílias desta cidade. É um evento que traz a verdade da Palavra de Deus aos corações, sem termos nenhuma divisão, sem professarmos, como disse, placa de denominação, mas professarmos que Jesus é o Senhor. Senhor, convido os vereadores, as vereadoras, convido as suas famílias para estarem conosco nesse dia. Em frente à Prefeitura, nós vamos nos concentrar às 15 horas. Ano passado, tivemos mais de 10 mil pessoas participando da Marcha para Jesus. E este ano, eu quero convidar você que em casa nos assiste, para também sair de sua casa e estar conosco na Marcha para Jesus. Eu creio que todos que participam no mundo inteiro, a Marcha para Jesus acontece, é o maior evento gospel a céus abertos do mundo. E há mais de 30 anos acontece a Marcha para Jesus em todo o mundo. E Blumenau é privilegiada e abençoada por ter esse evento nesta cidade. Obrigado a todos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe Blumenau. E dia 20 de julho, estaremos juntos na Marcha para Jesus. Obrigado.